No episódio anterior, Bruno e Tails construíram um foguete para ir à lua. Olá, aventureiros! Ah, essa é a voz do Monteiro! Ué! Sim! Jum bem-vindo a mais um episódio da nossa sala mais incrível! Deu teto preto. Ô, Tails, grava um audiobook para mim para poder dormir ouvindo a tua voz. Claro! Não, mas você vai fazer voz sexy! Bruno Correa, você está vendo carneirinhos. Ele está me zoando, porque tem um aplicativo que eu uso para poder dormir. E aí tem uma história lá chamada... Do Acalanto dos Carneirinhos. E quem narra essa história é o Hermes Baroli. Então, beijo aí para o Hermes Baroli. Tem várias outras histórias lá também. Eu não vou falar o nome do aplicativo, porque eles não pagaram. Ele é o doblador do Cavaleiro do Zodíaco, né? Qual o nome dele? É o doblador do Ceia, do Cavaleiro do Zodíaco. E é muito bom, cara, porque a qualquer momento eu fico imaginando... O Carneiro Graúdo lança um... Meteor de Pegasus! Tails, construímos o foguete. Ele está pronto para decolar. Mas? Não tem combustível. Lembra que eu falei que está sem combustível no último episódio? É verdade. Monteiro, ele tem que saber onde está isso. Se alguém saber ele. Esse cara... Eu já te falo. Oi, Monteiro! Eu coloquei as coordenadas para um vulcão onde eu posso coletar o magma que vamos precisar. Um vulcão? Espera, do nada a gente ia para a lua, agora a gente vai para um vulcão? Atenção! Tem que ser o magma do topo do vulcão. A mais quente! É. E qual quente? Na verdade, o magma mais quente não fica no topo, né? Fica embaixo. Seria embaixo, né? Faz mais sentido. Acho que o Monteiro, ele... Primeiro pedra na lua com o xilingue, agora isso. O Monteiro realmente é um cientista. Vamos quando estiverem prontos! Será que é na máquina? Vamos? Eu assumo que seja. Vamos lá. Agora, sempre que ele falar que estamos prontos para a gente ir, eu já assumo que é na máquina. É, pois é. Você primeiro, pode ir. Ah, por que eu primeiro? Só porque eu falei que eu não confio em magma? Tá bom, eu vou na frente, então. Não, Tails! Adeus, Bruno! Adeus! Eu morrer! Mande um recado para os meus pais! Eu digo que... Tails? Tu tá vivo? Peraí, quero dizer. Tails, câmbio. Bruno, aqui tá muito quente. Tem um vulcão em erupção. Câmbio. É seguro, Tails. Posso ir com tranquilidade? Talvez seja. Como, Tails... Ele... Meu Deus! Eu estou indo, Tails! Eu estou indo! Eu estou indo! Eu e o meu xilingui. Estou indo! Estou chegando... Cheguei! Ei, Bruno! O que houve? O que você tava preocupado? Falou que você tava no vulcão, porque era muito quente. Não, tá de boa. Só tá um pouquinho quente, porque é meio árido e tal. Olha só, tem uns elefantes aqui. Tá tudo bem, Bruno? Deus, ele faz um barulhão! Moleque! Eu quero! Dá pra subir nele? Eu quero! Esse é o tipo de bicho que daria pra subir, né? Daqueles da Índia. Tails, eu quero! Deixa eu ver aqui na minha enciclopédia se dá pra domesticar esses. Calma. Elefante, elefante... Aqui, elefante. Tem vários tipos, blá, 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 blá... Alguns são mais fortes. Ele tem ataques devastadores, são defensivos e tal. Elefantes podem atacar de várias formas. Caramba, mil páginas disso. Ah, eles não podem ser domesticados. Ah, não! Ah, pera! Mas os bebês podem. Como fazer o bebê? Como fazer o bebê? Tô vendo. Tenho! 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 Quê? Quê? Que foi? Olha pra lá! Olha lá! Vem cá! Quê isso? É um dragão? É um dragão. Meu Deus, que susto! É um dragão verde. É um dragão de fogo. Ele é de fogo? O que é aquilo? Tem um pavão ainda atrás dele. Olha aquilo. É um pavão. Ai, meu Deus. Cuidado, Bruno. Cara, eu só vou lutar com o dragão, senão ele vai bater nos elefantes. Ele fala muito alto, velho. Meus ouvidos, senhor. Ele é de fogo, tem certeza? Sim, sim, sim. Os verdes são de fogo. Cara, que dragão lindo. Por que o dragão Nikita não pode ser lindo assim? Ele te pegou! Droga! Parece uma outra barra de vida, Bruno. Tá cheio de bicho aqui. É muito perigoso. Que isso, mano? Ele tá quase morrendo. Você não vai atacar aqueles elefantes. Caramba, ele tá cuspindo muito fogo. Quase. Os elefantes são nossos amigos. Aê, foi! Foi. Faleceu. Caramba. O moleque tá pegando muito fogo. Tá, calma aí. Eu ainda tô lendo aqui esse pôr, pede. Eu peguei emerald dragon scale. Ah, isso é bom. É pra fazer armadura. É, né? Ó, a queixa blossom. A gente usa pra fazer eles terem filho. Tá. Que que... Ah, que me... Cara, olha só. Essa barra tá diminu... Tá diminuindo. Tá vendo? Tô vendo. Queixa blossom. Deixa eu ver aqui esse item. Ah, eu não faço ideia de onde pegar esse item, mas depois eu posso ver. Queixa blossom. A gente vai conseguir essa queixa blossom. Olha aquilo, mano. Já carregou o vulcão inteiro pra você? Caraca, não. Pera aí. Vou dar um jeito nisso. Ah, meu Deus. Você pegou a dragoniquita. Tem um bagulho aqui também. Moleque. Tipo um... Oh, tem um... Tem um baú aqui. Com um livro. Pega aí o livro. Leia. Esqueci que vão precisar desses uniformes e baldes para pegar o magma sem derreter lá no topo. Com amor, monteiro. Ai, meu Deus. Eu vou ter que descer, então. Eu levo pra você, eu levo pra você. Pera, mas como é que a gente sobe sem ser assim com a dragoniquita? Eu acho que não... Eu acho que só com essa armadura. Deve ser com a armadura. Que ele nos deu. Pera aí, deixa eu descer, então. Deixa eu descer, então. Vem aqui que eu te dou a armadura. Você tá no meio da lava, por acaso? Não, não. Tô no pé da montanha. Pé do vulcão. Vou começar a escalar ela, hein. Como é, pô? Tô chegando aí. Eu tenho que te dar a armadura. Eita, caraca, que armadura maneira. Né? É só isso? Calça e... É, era só isso. Tem o balde aqui, eu te dou depois. Ok. Vamos lá, vamos escalar isso daí. Vamos ver quem chega primeiro, hein. Será que... Pisa no fogo pra ver se realmente tá funcionando. Hum... Ih, tá? Tá? Mentira. Alô, tá? Olha... Mentira. Mentira. Valeu, Monteiro. Ah, mas vai demorar um ano pra ir de subir aqui nadando na lava. Ah, eu vou pegar o atalho. Ah, um palhaço, né? Óbvio. Cara, aqui em cima tem uma plataforma. Tem o quê? Eu tô com um pouco de medo de fazer o que eu quero fazer. O que que tu vai fazer, Bruno? Calma lá. Eu vou tentar cair no meio dela. Não faz isso, Bruno. Calma aí. E a Dragonikita? Vou pegar. Pense... Pense nos filhos dela. Não! Cai na lava. Ai, meu Deus, não. Ah, mas tu tem... Tu tá de boa. Eu tô de boa, mas como é que eu subo? Ah... Tem... Tem como subir, tem como subir. Olha, tem um bloco aí, ó. Eu caí muito fundo. Atrás. Aí, ó. Tá vendo? Tô... Tô do teu lado, velho. Como é que você subiu? Tô aqui. Como é que você subiu tão rápido? Pela lava, ué. Ah, tem, ó. O quê? Que isso? Eita, pega. Tem uns... Tem uns blazes e um... Aqueles caras que tacam longe. Cara, ferrou, porque eu preciso... Voltar pra ponte. Aí. Você tem, pô? Boa. Usa madeira no meio de um vulcão. Aí. Tá, vamos matar esse bicho. Caraca, mano. Tipo, você vai ter que atacar os blazes. É. Você tenta derrotar aqueles ali, mas cuidado que eles tacam longe. Pois é, esse é meu medo. Matei um. Aí, foi. Tô... Aí. Meu Deus. Eu tô tentando acertar eles também. Tô, safado. Aí. Ok. Tem aquele ali embaixo também. Cara, eu vou com a Giant Sword. Oxi. Uh. Tô me andando de graça. Uh. Meu Deus. Um caiu na lava. Uh. Ah, aquele ali tá de boa, tá. Tá de boa ali, tomando um banhozinho na lava. Nada aí, filho. Ok, toma aqui o balde, olha. Tinha quatro baldes. Vou te dar dois, eu fico com dois. É só coletar dessa máquina aí. Ah. Filho da mãe. Ele me bateu. Cara, eu vou coletar então aqui, hein. Bora, bora. Tô pegando fogo aqui ainda. Como é que eu pego da máquina? Acho que é só clicar com o balde nela, não é? Não. Não. Será que não é pra pegar dela então? Será que é pra pegar aqui? Fundo do chão? Pá. É, deve ser. Tô pegando. Peguei. Peguei os dois. Peguei também. Ih, caramba. O que que é isso? Tá vendo? O que? Tem mais coisa. Eu tô vendo um monte de faísca saindo. Aqui, ó. Aqui, ó. É, saiu mais faísca agora. É, se eles estão... Eles tacam longe. É, eles tacam longe? Você tacou ele longe pra caramba também. Cuidado, cuidado. Cuidado com eles. Não menosprezo. Meu Deus, tá cheio de faísca. Tem muita faísca agora. Que isso? Ó o blazer, ó o blazer. Caramba. Toma, safado. Toma, safado. Ok, calma. Boa, boa, boa. Ih, Bruno, Bruno. Oi. Tu viu aquilo ali? O que é? Do outro lado da plataforma, tem um baú. Você tem bloco aí? Cara, não. Calma aí. Como é que a gente... Eu tenho poucos blocos de madeira. Não sei se dá pra gente chegar lá. Eu tenho poucos blocos de madeira também. Me dá aí. Processei todos. Tem 24 aqui. Eu tenho 14. Ah, então dá, então dá. O que tem ali, mano? Coitado. Meu Deus, você é louco. Tá em cima, tá lá. Como é que tá isso? Tá perigoso? Tá perigosíssimo. Eu não tô vendo nada. Tá quase chegando, tá quase chegando. Vai, vai. Só mais uns dois blocos. Aê, dale. Cheguei? Chegou, chegou. O que é isso? O low cock? Hã? Hã? Ah! É um fragmento da esperança? Como assim? O que é? O que é? Deixa eu ver. Cara, é um bagulho muito doido. Mostra na sua mão só. Seria engraçado se eu fosse te mostrar agora. Não, não precisa tacar. Deixa eu ver na sua mão. Uma pedra de ouro? Sei lá. É a pedra de ouro. Caraca. Low coke. Ok. Vamos voltar então. Como que a gente vai descer isso daqui? Ah, como? Como tu acha? Ah, você tem a drago Nikita. Ah, pera. É, a gente pode pular na lava. A gente não vai tomar dano. E é. Uh. Alô? Cadê a lava? Uou. Uou. Só cuidado. Ai, eu tomei. É, tu pulou num bloco aí. Moça. Ok, tô de boa. Caraca, essa armadura é muito útil, mano. Tá, ó, se liga. Tem um troço ali com um ponto de teleporte pra gente voltar. Foi onde eu encontrei o livro. O que é aquilo ali, Tails? O que, o que, o que? Ei, tem uma pessoa. Tem uma pessoa ali. A gente já viu essa daí, eu acho, uma vez. Eu tô com medo dela. Eu tenho medo. Olha. Moleque, olha a cara dela. Ela não tem coração. Tem um flint no peito. Ara. É tipo aquilo. Ara, ara. Ara? Eu não quero chegar perto dela, não. Ela é meio assustadora. Mano, eu tô arrepiado. Eu tô arrepiado. Cara dela, mano. Aqui. Mano, esse lugar é meio assustador, eu não vou negar. Era aqui que tinha o bagulho. Ih! Um gato de lava? É com Blaze. E a gente acabou de matar Blaze. Eu tenho aqui Blaze Rod. Ah. Tem seis, tem seis. Toma. Eu tenho três. Mentira. Mentira. Mas é igual, é igual. Esse aqui devagarinho. Devagarzinho. Tem que chegar nele e... Cuidadinho. Ó. Opa. 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 Meu Deus. Só tem mais três. Ai. Nossa, no último. No último. Caraca, eu já tava muito nervoso. Eu também. Eu falei, a gente vai ter que voltar e matar o Blaze. Caraca, cara. Mano. Ah. O que vai ser o nome dele? O que vai ser o nome dele? Ah. Chupeta. Por que chupeta? Ele é um gato de fogo. Tu dá o nome dele de chupeta. Ai, eu não sei. É porque chupeta é um nome muito bom. Vem cá, chupeta. Vem, chupeta. Mano, tá tudo perfeito. Você solta fogo enquanto tu anda. Você tem armadura de fogo e um gato de fogo agora. Nossa. Eu não quero voltar agora pra casa. Eu quero explorar isso daqui. Que parece uma vila. Ah, uma vila dos faunos. E olha, no topo daquela montanha ali tem outro ninho de dragão. Cadê? Tá vendo ali, olha? Um troço preto. Ali é um ninho? É. Só não sei se ele tá morto ou vivo. Ele pode estar morto. Vamos lá rapidinho, então. Que eu quero me aventurar com um chupeta. Ai, meu Deus. Chupeta, cara. Tanto nome. Ah, tem um zunço. Vem, chupeta. Tem muita coisa aqui, cara. Caraca, que lugar maneiro, velho. Vai com a Dragoniquita, que é mais rápido. Ah, boa. E eu acho que aqui mesmo a gente consegue esse Acacia Blossom. Só não sei como. Mas, tipo, aqui é um bioma de Acacia. Ah, é? Ali na frente, a gente encontrou... Tem uma casa aqui. Ah, tem mais faunos ali, ó. Eu vou te esperar aqui embaixo. Não consigo substituir aí, não. Se tiver um dragão vivo... É, aqui em cima, né, caninho de dragão. É, esse troço preto aí. Tem algum dragão vivo ou morto? Não. Será que era aquele? O que é isso? Nossa, tem várias paradas de Golden Ingot aqui. Maneiro. Muito, muito mesmo. Tem uma espada de Iron. Uma espada de Ouro. Manuscript. Serve pra nada, né? Acho que não. Pelo menos não que eu saiba. Tem muito manuscript. Os dragão são mó pobre, velho. Pois é, cara. Opa. Ô, chupeta. É, cara. Não tem nada aqui, não. Então vamos voltar. Vem, chupeta! Tá. Olha os pavão aqui de novo, velho. Oi, pavão. Tá vendo que tem uma cratera aqui de terra do lado do vulcão? Tipo, um meteoro caindo. Ah, deixa eu ver. Feito de terra e pedra. Vê pra onde que é. Tô voando. Aí, ó. Aqui, ó. Do seu lado. Tem um troço, tipo um meteoro caindo. Parece um meteoro que tá caindo que já tá no chão. Eu tô aqui, então? É. Desce aí. Posso descer? Você vai descer perto de mim. Ai, meu Deus. O cara desce... Aprendeu a dominar? Pegar Dragonikita no ar? Sim. E aquela ara tá aqui, hein? Eu tenho muito medo dela. Também. Será que a gente consegue um coração pra ela? Bom, Bruno. Só depende de você querer conquistá-la. Não. Vem aqui, o ponto de teleporte. Cuidado, cara. Ah, meu Deus. Ela tá aqui? É, é. Eu falei. Vamos logo pra casa. Vamos logo pra casa. Preguiça de andar. Ai, meu Deus, cara. Que coisa... Vamos logo lá pro Monteiro. Ah! Deus! Ei, caramba. Ela tá aqui. Ela seguiu a gente. Que isso? Socorro, Monteiro. Corre. Corre. Mano, por que eu tô correndo pro Monteiro? Ele é o último que vai querer me salvar. Mano, por que ela seguiu a gente, moleque? Cadê você? Tô subindo a escada já, aí. Já no Monteiro? Sim. Caraca, eu não te vi passando. Tô chegando. Mano, teu gato tá aqui no laboratório dele, no escritório dele. Olá, Monteiro. Tô chegando, Bruno. Olha, chupeta. Eita, vocês são bravos mesmo. É, a gente sobreviveu, mano. Depois de caramba. Mas foi tenso, mano. Eu tomei banho de lava. Tu tem noção de quanta caraca que saiu? Que bom que voltaram vivos. Vejo que... Com um amigo? Sim. É o chupeta. Tá bom. Vamos dar o... O coisa pra ele. O balde de... De magma. Toma um. Toma outro. Tu deu os dois? Dei. E não, só dei um. Ah, é? E não só isso. Ô, Monteiro, a gente também achou um fragmento da esperança lá. E, Monteiro, tem uma mulher muito esquisita seguindo a gente. É verdade. Um fragmento... Diego, uau! Um fragmento mesmo? Nossa! Que inesperado! Aqui, ó. Bruno, cuidado. Não mostra isso pra ele. É, desculpa. É seu respeito, lembra? Eu esqueci, eu esqueci. Bem, vamos colocar esse combustível de uma vez e partir pra lua! Tá bom. Ô, ô, ô... Pera, eu posso... Ele me deu. Pera. Ele me deu o combustível? Monteiro, coloca o combustível no foguete. Eu não quero partir pra lua ainda, Monteiro. Ora, por que não? É, tem algumas coisas pendentes aqui ainda. A gente acabou de pegar o chupeta. Eu tenho que dar um nome nele. Eu quero ver como é que tá o astolfo. Quero ver como é que tá o condicionador e o ru. Pode ser nossa última viagem, né? Melhor a gente se despedir. É, cara, eu tô preocupado. A gente já deixou um mundo. A gente vai deixar o outro agora. Entendeu? Então, por favor, espero que você esperasse mais um ou dois episódios, Monteiro. É, eu entendo. Ok. Obrigado. Como que ele é compreensível. Gente, então é isso. Eu tô muito feliz que a gente pegou o chupeta. Deixa teu like, se inscreve no canal. Todo dia, 11 e meia, não vai ter vídeo novo no canal. Assiste esse vídeo daqui. Um beijo. E tchau. E tchau.